Bom pessoal, o assunto agora é o movimento dos sem terra, pois é, depois da prisão de José Rainha, muita bomba tá vindo à tona, muita sujeira, gente, desse movimento, muitos crimes cometidos por essa turma estão vindo à tona. Segura aí, vamos primeiro aqui para os comentários, 9 de março de 2023, primeiro comentário para a gente entrar na matéria, Alex Rocha, meu amigo, comentou aqui, infelizmente, daqui a pouco o Supremo Olimpo vai soltá-lo e na sequência o Olimpo intimará os policiais a se explicarem na corregidoria sobre o porquê da prisão. Ele comentou aqui no vídeo, após audiência de custódia, José Rainha Lindner do Movimento Sem Terra e comparsa permanecem presos. E a nossa matéria, Alex, é justamente sobre esse assunto, olha o título da matéria. Surgem revelações graves sobre o mais novo grupo de terroristas invasores de terra no Brasil. Pra pessoal que ainda acredita na história fantástica do mundo de Bob, né, do MST, que luta pelos direitos dos trabalhadores, do campo, né, as pessoas que não tem nada, que querem apenas o direito de trabalharem, querem apenas, né, ocupar as terras improdutivas, aquela coisa toda. Gente, senta, porque a verdade é bem diferente, bem diferente do que eles pregam, né, enfim, são crimes gravíssimos, né, cometidos por essa turma. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa aí o sininho das notificações, comente, compartilhe e não esquece, na descrição tem chave pix. Se você gostar do nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, né, ajude, colabore com o canal Brasil Notícias. Lembrando também que as nossas lives são todos os sábados, às 21 horas, aqui no YouTube, né, e você já sabe, o seu comentário faz a live junto comigo, a sua opinião é debatida, você participa ativamente com o seu comentário da live. No final da descrição você vai encontrar link de convite para o grupo no Telegram, pra receber todas as matérias em primeira mão. Olha só. Bom, inspirados na moleza que o MST tem na Bahia, onde o governo petista deixa os produtores rurais sozinhos para confrontar estes terroristas, autodenominados sem terra, o ex-líder do MST, José Rainha, tentou repetir em São Paulo a baderna que o MST está fazendo em alguns estados do Nordeste, mas deu ruim. Com o linha dura, capitão derrete na Secretaria de Segurança. Foi em cana, sem moleza pra vagabundo. É bom lembrar que na Bahia, gente, a vida dessa turma não tá ficando muito boa não também. Alguns fazendeiros já começaram a revidar, alguns fazendeiros já começaram a descer a chibata neles. A justiça lá também já começou a descer a martelada, a bumpada mesmo. Enfim. Depois de cinco anos preso, deveria ter ficado muito mais. José Rainha fundou seu próprio movimento, a FNL, Frente Nacional de Lutas. Apesar do nome bonito, e aí que entra a parte que nós vamos descobrir, trata-se de uma gangue que invade fazendas apenas com a intenção de extorquirir os proprietários. É. Para desocupar a propriedade. Vejam só, muitas famílias foram usadas, pessoas carentes, porque pobres, gente, servem pra isso na mão desse povo. Vocês acham que eles querem que pobre, viva bem, tenha... Não, não querem. E quanto menos educação, quanto menos cultura, quanto mais ideologia na cabeça das pessoas, menos as pessoas têm condições de raciocinarem, de pensarem por si mesmo. Porque se esse pessoal, essas famílias por esse movimento, parassem um pouquinho pra pensar, não tinham caído nessa... né? Nessa lorota, não. Os camaradas, os líderes, estorquindo dinheiro. Eu vou trazer pra vocês os números já já. Eu duvido que o pessoal que invadiu sabia que os líderes estavam embolsando tanta grana enquanto eles ficavam lá no relento. E não era pouca grana. Investigações que apenas... Ó, não era pouca grana. Investigações dão conta que apenas em uma invasão no extremo oeste paulista, eles teriam cobrado 2 milhões de reais. Pura e criminosa extorsão. Agora você vê, famílias são jogadas nesse contexto aí. Vão lá com a promessa de ganhar um pedacinho de terra. De lutar pela reforma agrária. Enquanto isso, os líderes estão lá estorquindo o dono da fazenda, embolsando 2 milhões de reais. Quanta terra não dava pra comprar, gente? Com 2 milhões de reais e colocar os assentados lá dentro. Mas é claro, o interesse não é dar terra pra assentado. É usar os assentados. Acostumados com a fragilidade do PSDB nas questões de segurança, José Rainha e seu assecla Luciano de Lima, o coordenador nacional da FLL, trombaram com a muralha Tarcísio de Freitas. Toma-lhe. E já estão vendo o sol nascer quadrado desde sábado 4 de março. Bem pregado. José Rainha é um velho conhecido do sistema penitenciário paulista. Em junho de 2015, a Quinta Vara Federal, em Presidente Prudente, o condenou a 31 anos e 5 meses de reclusão pelos crimes de extorsão, formação de quadrilha e estelionato. E só estava solto graças à leniência do Código de Processo Penal Brasileiro. Rainha, Lima e um terceiro membro da quadrilha chamado Cauli deram uma quadrilha que teria extorquido seis fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. A produtora rural Maria Nancy, da cidade de Rosana, a 730 quilômetros da capital paulista, foi uma das vítimas. Aí, ó, vocês que ficam nos assentamentos sofrendo na chuva, no sol, sem saneamento, sem limpeza, sem nada. É isso que vocês ganham aí. Ó, 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 pra que vocês servem. Enquanto isso, os caras, ó, 2 milhões de reais, meu irmão. Foi algum centavo pra essa turma, pra o pessoal? Não foi. Em depoimento, a mulher teria declarado que o trio pediu 2 milhões de reais e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela, invadida em outubro de 2021. Olha só. Não se teria afirmado aos policiais que foi procurada após a invasão pelo advogado Serino Dias, que manifestou interesse em comprar a propriedade. Em uma foto, ele apareceu ao lado de José Rainha. Olha só, gente, os caras invadem, aí vão lá, ameaçam o dono, pressionam o dono, o dono vai e vende, dá 2 milhões pra eles, né, pra reitrer, e depois eles vão lá e comprar a fazenda. Mas essa fazenda fica pro povo? Ó o dedinho. O advogado, segundo o depoimento da fazendeira, afirmou que, por causa da invasão de sua fazenda, teria que pagar o líder da FNL. Olha só. Ele chegou ali dizer que teria ser realizado um acordo com José Rainha, posto que se ele fosse beneficiado de alguma forma, ele tiraria os acampados. Olha a frase. Posto que se ele fosse beneficiado de alguma maneira, olha, o José Rainha beneficiado, ele tiraria, ele mandaria o pessoal sair, ou seja, as buchas de canhão sair. Ele tiraria os acampados da fazenda. A proposta seria que a declarante teria que pagar a José Rainha 2 milhões de reais e mais 20 alqueires. Somente após esse acerto, com José Rainha a fazenda poderia ser negociada de estrecho do inquérito policial. O deputado Marcos Colom, PL, disse nesta terça, 7 de março, no programa Pânico, que esses grupos de invasores de viés marxistas estão cada vez mais violentos e que em Rondônia já houve casos bárbaros de fazendeiro que teve o coração arrancado na frente da esposa e filhos. Em outro incidente, no mesmo estado, três trabalhadores rurais foram queimados vivos. É o MST, gente. É o Movimento dos Sem Terra. É o FLN do Raio que o Parta. É o terrorismo do bem que Alexandre de Moraes permite. Os atos do dia 8, meu Deus do céu. Oh, meu pai. Mas isso aqui? Com morte, torção. Isso aqui é besteira. Comentários. Francisco Moreira de Freitas. O Brasil está sendo destruído. Culpa da direita. Por que se muito direita? Comentou ele no vídeo. O Senado vai homenagear Janja. Marcado o comentário. Vamos para o próximo. Terezinha Pereira, minha amiga. A mídia agora está recebendo milhões. Verdade. Está no bolso do homem. Bomba. Ministro de Lula emprega funcionária fantasma no Senado. Marcado o comentário aqui. Mais um para a gente finalizar. Rosa Maria Santa, minha grande amiga. A mídia agora mesmo é que não vê nada. Se isso tudo fosse no tempo do Bolsonaro, a Globo Lixo e demais mídia podre já estavam falando 24 horas do dia. Mas fizeram L. A Lei Rouanet voltou. E agora estão todos de viseiras para isso desde o governo. Comentou no vídeo. Ah, ela só comentou no comentário da nossa amiga ali. Beleza. Fui, gente. Daqui a pouco mais informações. Obrigada. Obrigada. Obrigado.